Tenho ciúmes Me traizou, que vem beijar-te na proa e morre, porque me vês Tenho ciúmes Na proa e na loa cheia que no teu corpo se abeia para contigo ir bailar Tenho ciúmes das ondas que se levantam E das cereias que cantam, que cantam para te encantar Ó meu amor marineiro, ó dono dos meus anelos Não deixes de arroito à lua, volo a curar os teus cabelos Dão olhos para as estrelas, porque elas podem roubar O verde que há nos teus olhos, teus olhos da cor do mar Não deixes de arroito à lua, volo a curar os teus cabelos Não deixes de arroito à lua, volo a curar os teus cabelos Teus olhos de Porto Mar